Bom dia a todos e a todas, vamos iniciar nossa audiência pública, muito até por conta do tempo da casa e especialmente da TV Alerj, das gravações aqui, então de fato a gente tem um tempo curto para iniciar a audiência e dar consequência às falas e possíveis encaminhamentos, então organizamos aqui a audiência com representações, tanto do Comitê de Prevenção ao Homicídio na Adolescência, representantes do Ministério Público, da Polícia Civil, representantes dos movimentos sociais também organizados, essa será uma audiência pública conjunta entre a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da ALEC, bem como a Comissão Permanente de Educação da Casa e também a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, são as três comissões que originalmente compõem e tem cadeira também no Comitê, essa é uma audiência demandada também pelo Comitê e pretende analisar uma questão que é o homicídio de crianças e adolescentes, mas especialmente de crianças no que tange a prioridade das investigações frente à proposição legislativa que foi aprovada aqui na casa e agora já é lei, que é o PL Ágata, né, como ficou mais popularmente conhecido. Então, sem mais delongas, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da audiência pública conjunta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Educação, Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Gostaria de registrar aqui a presença do deputado Flávio Serafini, que preside a Comissão de Educação e também que está, de alguma forma, presidindo essa audiência pública e contribuindo para ela. Anuncio aqui também a presença do deputado Wellington José, que é membro da Comissão de Educação. Então, não vejo aqui mais nenhum outro deputado. Ah, vejo agora a deputada Tia Ju, que acabou de entrar também, membro da Comissão de Educação e também da Criança, Adolescente e Idoso. Caso tenha algum outro parlamentar ou também suas assessorias presentes na sala, eu peço que registre a presença aqui no chat e vou, na medida do possível, também registrando entre as falas. Peço também que todos se atentem ao tempo. Obviamente, daremos possibilidade da conclusão, não importaremos aqui a fala, o pensamento e a conclusão das pessoas, mas peço para se ater ao tempo, porque temos diversos convidados e é importante que essa audiência, ela tenha o seu processo de início, meio e fim. Estamos falando aqui de um tema extremamente sensível, que é a violação da garantia do direito humano à vida das nossas crianças e adolescentes, especialmente das nossas crianças. O que é previsto muito enfaticamente no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, expressadamente no seu artigo 4º, está escrito que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ou seja, dever da família, da sociedade e do Estado como um todo, garantindo a relação de vida e de dignidade para as nossas crianças. Então, esse é o primeiro direito, o que abre para todos os outros, que é o direito à vida e que é esse que justamente está sendo continuamente negado e violado aqui no Estado do Rio de Janeiro. E algo que a gente pretende analisar nessa audiência é também refletir sobre a priorização da investigação desses homicídios, mas também em que circunstâncias eles acontecem. Esses confrontos armados, eles são majoritariamente incursões do Estado, que muitas vezes não apresentam estratégias que garantam a segurança da vida dessas crianças, dos moradores das favelas, mas também dos próprios agentes de segurança pública que entram nos territórios, muitas vezes para fazer cumprir a lei. Então, entender esse como um tema sensível, mas uma ponta de lança de um processo muito maior, um processo que impede não só o direito à vida, mas o direito ao sonho das nossas juventudes. Essa Comissão de Direitos Humanos, desde o dia 6 de maio, vem trabalhando ativamente numa escuta da população, dos agentes de segurança pública, dos entes do Estado sobre a operação policial mais violenta da história. E um dos depoimentos que eu vi que mais me marcou foi de uma professora, de uma creche que é localizada no Jacarezinho, uma creche comunitária que é mantida pelo esforço de um conjunto de educadores do território e a narrativa dela do quanto que as crianças, o antes, o durante e o depois dessa operação policial e o quanto que, principalmente o depois, os traumas colocados nessas crianças que não podem nem mesmo ouvir barulhos altos, sem se amedrontarem, sem entrarem em pânico, sem se jogarem no chão, que é o que elas muitas vezes nessas situações são orientadas a fazer pela preservação de suas próprias vidas. Então, é sobre esse direito não só de estar vivo, mas de se sentir vivo, que trataremos também de alguma forma aqui nessa audiência pública. Então, sem muitas delongas, sem muitas aberturas também, porque acredito que o espaço da audiência pública é para ouvir, eu encerro aqui minha abertura e pergunto ao presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim, também, para fazer o uso aqui da palavra numa abertura. Obrigado, deputado Dani Monteiro. Bom dia, mais uma vez, a todas, todos e todas que participam aqui conosco dessa audiência. Eu quero, ser muito breve, destacar a importância desse encontro. Acho que é mais um passo que a gente dá na luta em defesa da vida das crianças e dos adolescentes no Estado do Rio de Janeiro. Eu quero destacar a parceria com a Unicef, que tem rendido frutos e ações importantes na defesa da vida das nossas crianças e adolescentes, a formação do comitê, com vários outros atores também da sociedade civil, e a aprovação de leis, que de alguma forma já são desdobramentos desse acúmulo, dessas ações que a gente tem feito coletivamente. A gente, ainda no início dessa legislatura, fez uma audiência pública debatendo esse tema. Eu vinha já atuando, por exemplo, para combater a evasão escolar e consegui aprovar nesses últimos anos a Lei 9.377 de 2021, que instituiu a obrigatoriedade de se realizar a chamada pública e busca ativa na rede estadual de ensino. Isso são ações fundamentais que também fazem parte desse acúmulo coletivo para que a gente evite a evasão escolar, porque a gente sabe que o perfil das vítimas da violência entre crianças e adolescentes está muito associado àquelas crianças e adolescentes que acabaram evadindo, por diferentes razões, abandonando os bancos escolares. E também a gente teve, por iniciativa da deputada Renata Souza, e abraçada por vários outros deputados e deputados, dentre os quais a deputada Dani Monteiro e eu mesmo, como coautores, a aprovação da Lei nº 1622-A, de 2019, que garantiu a prioridade na investigação de atos violentos que atentem contra a vida de crianças e adolescentes. É muito importante que essa legislação seja cumprida, porque a gente entende que a apuração efetiva dos casos e a responsabilização também cumpre um papel preventivo fundamental para evitar novos óbitos, assim como é fundamental também que haja uma reorientação da política pública do Estado para que ele não acabe também se tornando ator de ações que tenham como consequência o óbito de crianças e adolescentes. A gente viu, os números são bastante claros, que aqui no Estado do Rio de Janeiro cerca de 10% dos óbitos de adolescentes são decorrência também das ações policiais, e a gente então tem que buscar, em todas as formas, a redução desses óbitos. Então, a gente considera que essa audiência pública é muito importante para que a gente avance no entendimento interinstitucional, com a sociedade civil, com os diferentes atores do nosso sistema de justiça, para de fato garantir, não só o cumprimento dessa lei, da lei Ágata, mas de todo o arcabouço que busca a proteção da vida da criança e do adolescente. Então, a gente está aqui também como parte do Comitê de Prevenção ao Homicídio de Crianças e Adolescentes, para contribuir com esse entendimento, para que a gente preserve a vida e garanta um presente e um futuro feliz para as nossas crianças. Então, aqui com essa breve abertura dos presidentes de comissões presentes que compõem essa audiência pública, eu vou passar para os convidados. Peço que os deputados e deputadas que queiram fazer uso da palavra se inscrevam, que ao final dos blocos a gente abrirá também essa intervenção dos parlamentares. Vejo aqui a deputada Tia Ju também já com a mãozinha levantada. Quer fazer uma breve saudação aqui, de início, deputada Tia Ju, até pela Comissão da Criança, Adolescente e Idoso, que é uma comissão que a Vossa Excelência tem bastante propriedade, obviamente respeitando a presidência da deputada Rosiane Félix, mas a Vossa Excelência tem uma contribuição muito grande nessa pauta e nessa comissão. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os deputados presentes, os convidados. Saudar a Luciana Febo. É um prazer estar aqui. Só fazendo uma ressalva, Dani, eu fiz a solicitação, mas não fui incluída na Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso e também não me aceitaram. Acho que foi o deputado Flávio Serafim que não me quis na Comissão. Brincadeirinha, só para descontrair, porque o tema é bastante pesado. Mas eu faço parte do comitê de prevenção ao homicídio da Unicef através da Frente Parlamentar, que foi criada por mim, da família, da primeira infância e da adoção. Então, eu continuo compondo e acompanhando os trabalhos, que para mim é uma pauta muito cara, eu não abro mão de forma alguma. Estive ali presidente na legislatura passada, nos quatro anos, presidi na Comissão da Criança e foi quando iniciou esse comitê tão importante que vem contribuindo com dados importantíssimos para nos balizar na busca de políticas públicas que possam combater este mal gravíssimo que é o homicídio de crianças e de adolescentes. Talvez eu não consiga ficar até o fim, mas vou tentar me esforçar aqui para que eu possa ouvir bastante. Como já falei, é muito importante até para o título de composição de informações da Frente Parlamentar, que a gente tem feito em caminhamentos. Na próxima semana, a gente vai estar retomando, através da Unali, a composição da FENACRIA, que é uma frente parlamentar mista de deputados estaduais abertos para vereadores, senadores, com assento ali na Unali. Eu acho de suma importância que a gente quer retomar todo esse debate, inclusive em parceria também com o Unicef, para fazer encaminhamentos a nível federal também, buscar ajudas e ações que possam nos socorrer neste momento gravíssimo de perdas de crianças. A gente combateu tão grandemente, fortemente, o Brasil, a indicação da mortalidade infantil, e a gente agora começa, já há alguns anos, a perder essas crianças por conta da violência. Perder em todos os sentidos, perder a vida, que é o mais essencial de tudo, que é a valorização da vida. É importantíssimo a gente lutar sempre pela valorização da vida. Todas as vidas são importantes e todas as vidas são preciosas. E também a perda da vida no sentido da essência do viver, que é as crianças deixarem de ir para a escola, deixarem de viver plenamente o seu brincar, por conta da violência instalada. Então, a gente tem aí um problema gravíssimo. Não quero me estender, Dani, mas deixar aqui a minha participação. Em alguns momentos eu vou ter que fechar a câmera, porque eu vou estar em outras atividades aqui. Não quero tirar a atenção dos participantes, mas vou estar ouvindo atentamente, tá? E pretendo aí contribuir já, a partir de dados que a gente tem, de que a cada mês, pelo menos duas crianças são mortas, são assassinadas no Rio, né? E esse ano a gente já tem aí 62 óbitos, 62 mortes de crianças e adolescentes, sendo 22 crianças e 40 adolescentes. Então, o número é altíssimo, apesar da pandemia, no período pandêmico a gente teve uma queda aí de mais ou menos 8%, mas os números ainda continuam muito altos. Muito altos. E a gente torce aí, pretende a parceria com o governo e me coloca aí nessa articulação, junto ao governo do Estado, para que a gente possa marcar uma reunião, uma conversa, para buscar saídas e soluções, para que a gente possa estancar este mal que já vem aí assolando as nossas crianças e adolescentes no Estado. Obrigada, Dani. Obrigada a todos. Mais uma vez, saudar a presença de todos. Aqui eu estou pelo celular, não consigo visualizar todos e todas, mas saudar a todos e todas presentes. E mesmo não tendo uma criança presente, tem a nossa voz, que é a voz de cada criança nesse Estado, que faz valer, mesmo eles não estando presentes, estão através de cada uma de nós, cada um de nós, que dá voz e vez a essas crianças e adolescentes. Muito obrigada. Obrigada, deputada Tia Ju. Então, registro aqui a presença da Imaculada Pietro, da Unicef, da Márcia Nubua, assessora da deputada enfermeira Regiane, do Edith, Edith, perdão, da Rede Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional, também da Gabriela Peixinho, do Luta pela Paz. Registro aqui também a presença da deputada Renata Souza, que é a autora, a primeira autora da lei que foi aprovada aqui na Casa sobre a priorização da investigação de crianças em casos de homicídios. Então, pergunta, deputada, no caso, por ser autora da proposição, se quer fazer uma saudação agora no início, para que, então, depois a gente possa passar para os nossos convidados. Gostaria, sim, deputada Dani Monteiro, bom dia, bom dia aos demais deputados, que aqui vejo o deputado Flávio Serafini, nosso presidente aí na Comissão de Educação, assim também cumprimento as demais pessoas da mesa, como a senhora Eliana, do Ministério Público, Público do Rio de Janeiro, assim como o senhor Rodrigo Azambuja, os representantes e as representantes, como a Imaculada do Unicef, cumprimento também a deputada Tiaju, enfim, todos aqueles e aquelas que hoje estão nessa audiência pública irmanados na defesa intransigente da vida das nossas crianças e adolescentes. Aproveito aqui para dizer que, claro, uma lei como essa, lei Ágata, que traz para a gente a possibilidade de reconhecimento de uma situação anormal, que é a de termos a vida das nossas crianças e adolescentes interrompidas num processo extremamente violento, num curso de uma segurança pública, que ignora a possibilidade de existência das nossas crianças e adolescentes dentro de favelas e periferias. Então, é gravíssimo o que estamos vivenciando. A gente teve um aumento muito significativo da vitimização de crianças e adolescentes no último período, dado essa realidade. Em audiência pública que nós realizamos, inclusive com a Comissão de Direitos Humanos e também a Comissão Especial da Juventude, a necessidade à época de construir essa lei junto com a Defensoria Pública, com o Ministério Público e também com a Unicef. Então, entendendo que há uma tentativa concreta de inviabilizar a possibilidade em que essas operações policiais ocorram cotidianamente dentro das favelas e vitimem as nossas crianças e adolescentes. É claro que quando a gente olha os dados de aumento desses assassinatos de crianças e adolescentes, nos chama a atenção todo um processo anterior de destituição do direito dessas crianças, seja de acesso à educação, de qualidade, de acesso à saúde, de saneamento básico, de qualidade, porque quando ela perde a vida, ela perdeu o último, né? O último recurso de reconhecimento da sua dignidade humana. Então, nesse sentido, falar que são muitas famílias afetadas nesse processo. Hoje a gente tem... E vejo aqui que a Lola Venek está aqui também participando, que é do Luta pela Paz, uma das organizações importantes que temos na Maré, onde essas crianças que não são mortas, né? Esses crianças e adolescentes que porventura não vieram a perder as suas vidas, estão num processo também muito impactados pelo nível de violência. Então, nós também, depois de apresentarmos o projeto de lei que criou a Lei Ágata, que hoje está em vigor no estado do Rio de Janeiro, em consonância com a Vanessa, que é a mãe da Ágata, e que hoje tenta sobreviver com a falta da filha, a gente já teve vários outros casos, né? De crianças e adolescentes, como as próprias primas, né? Em Caxias, eu acho que todo mundo aqui acompanhou a Emily e a Rebeca, inclusive, a OAB do Rio de Janeiro utilizou a Lei Ágata para exigir a prioridade de investigação no caso dos assassinatos das primas Emily e Rebeca em Caxias. Então, há uma tentativa também de provocação do poder público em priorizar a partir de cada novo caso. E isso é uma loucura, né? Porque a gente não deveria ter nem novos casos nesse sentido. E quando eu estou falando que isso tem impactado a vida das nossas crianças e adolescentes dentro das favelas, apresentamos outros projetos de lei, porque essas crianças que sobrevivem a esse tipo de violência, hoje estão com a sua saúde mental completamente impactada. Então, nesse sentido, também apresentamos um projeto de lei e aí, em conjunto com a expertise já colocada na ONG Luta pela Paz e, por isso, citei a Lola, que é justamente pensar de que maneira a gente institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro um programa de saúde mental para as nossas crianças e adolescentes. Porque esse ciclo de violência, você imagina, os amigos da Agatha Félix, os amigos e as amiguinhas da Emily e da Rebeca. A perspectiva de vida, hoje, dessas crianças e adolescentes é não ser a próxima vítima. É essa situação que nós temos. Porque essas crianças não têm tempo, não têm, não foi dado o direito de sonhar em ser crianças e ter a sua vida em concretude. Então, eu acho que nesse momento que a gente está discutindo a efetivação da lei, Agatha, é também um momento da gente refletir os impactos da violência cotidiana na vida das crianças, das nossas crianças e adolescentes ainda, pensando aqui na parceria com o Unicef. E aí, para não me alugar muito também com uma agenda externa hoje, enfim, fora do Rio de Janeiro. Então, eu queria deixar aqui não só a nossa contribuição e disposição para a contribuição fazendo esse debate, mas também há bastante ofícios, enfim, exigindo e reivindicando os processos de regulamentação e de cumprimento da lei, Agatha. Nós fizemos isso no início do ano, com o aumento do índice de morte de crianças e adolescentes, ainda estejamos na pandemia. Nós fizemos isso mais recentemente, indagando a polícia civil, indagando ao governo do Estado, inclusive, enfim, indagando todos os órgãos para que o cumprimento da lei, Agatha, seja algo efetivado no Estado do Rio de Janeiro. Enfim, quero aqui deixar a minha solidariedade a todos os familiares de vítimas, em especial de crianças e adolescentes que tiveram suas vidas interrompidas e deixar aí a nossa disposição de trabalho junto com vocês. Infelizmente, eu não consigo ficar, mas a nossa assessoria vai acompanhar os encaminhamentos finais dessa audiência pública. Quero agradecer aos deputados, aos deputados Dani Monteiro, Tia Ju e também ao deputado Flávio Serafini e à Rosane Félix, que parece que também estaria, como eu estou no celular, também não estou conseguindo ver todo mundo, mas quero deixar aqui essa nossa contribuição, porque as nossas crianças que não estão morrendo, que já é uma tragédia, as crianças que ficam estão extremamente submetidas uma situação de muita vulnerabilidade na sua saúde mental, inclusive casos que a gente tem acompanhado de tentativas de suicídios. Temos acompanhado muitos casos de tentativas de suicídios de adolescentes, então eu acho que esse é um tema central, então deixo aqui as nossas contribuições e a possibilidade de desenvolvermos melhor esses temas. muito obrigada, uma boa audiência para todos, todas e todos. Obrigada. Obrigado, deputada Renata. Deputada Tânia, só registrar que também está aqui conosco o juiz Marcelo Oliveira da Silva, representante do Tribunal de Justiça, do doutor Azambuja, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, registrar a presença deles e do senhor Márcio Carvalho, da Secretaria de Direitos Humanos, que a gente ainda não havia anunciado. Bom dia. Obrigada, Flávio. Então agora passo a palavra a André Rodrigues do estudo Vidas Adolescentes Interrompidas. André se encontra na sala. Bom dia. Você me ouve? Bom dia, André. Ouço sim, ouço bem. O senhor dispõe de 15 minutos, eu aviso aqui no chat, tá? Obrigado. apresentar a parte do estudo que é bem importante para embasar aqui nessa audiência pública. Muito obrigado, deputada. Primeiro, gostaria de agradecer a Comissão de Direitos Humanos da LERJ, a minha querida amiga, Mônica Cunha, aqui presente também, acompanhando o movimento black do Comitê para a Prevenção de Homicídios contra Adolescentes do Rio de Janeiro, os deputados Flávio Serafini, Dani Monteiro, Rosane Félix e, especialmente, a equipe de pesquisa que atuou comigo no estudo, cujos dados eu vou apresentar a seguir. Raquel Viladino, Leandro Marinho, Marcelo Frossá e Júlia Flauzino. Eu gostaria de dizer duas coisas muito breves antes de compartilhar aqui a tela da apresentação que eu preparei com os dados da pesquisa. A primeira coisa que eu queria pontuar é que eu sou cientista político, sou professor da UF, sou pesquisador do IZER e a minha profissão ela se ocupa principalmente de dois problemas. Como vivermos uma boa vida em coletividade e o que torna a vida coletiva insuportável. Um dos fatos que tornam nossas vidas insuportáveis é a morte de Agatha Félix e de tantos outros adolescentes assassinados em nosso Estado. O próprio fato de necessitarmos de uma lei que obrigue o Estado a priorizar as investigações de mortes violentas intencionais de adolescentes e crianças é, em si, triste. Outra coisa que eu queria dizer antes de apresentar os dados é que, ao me preparar para a fala de hoje, voltei ao nosso material de pesquisa e não pude deixar de perceber o contraste desse material com uma notícia que eu li esta semana. Uma mega operação da Polícia Civil prendeu quase 300 pessoas acusadas de crimes contra o patrimônio, mobilizando quase 700 policiais civis. seria desejável que, pelo menos, uma parcela do empenho das investigações e responsabilização de crimes contra o patrimônio fosse empregado nos crimes contra a vida, principalmente os homicídios. E uma sociedade com uma história escravocata como a nossa nos persegue uma força desumanizadora. As vidas valem menos que o patrimônio. Então, é fundamental que a LERJ se empenhe na tarefa de cobrada à Polícia Civil e do Ministério Público maior qualidade e compromisso na investigação de mortes violentas e no controle da letalidade violenta decorrente da intervenção policial em nosso Estado. Eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação de slides. Deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui. eu não consigo compartilhar aqui. Acho que tem que habilitar no Zoom a possibilidade de eu compartilhar minha tela. ainda está desabilitado, se fosse possível compartilhar. Eu sigo para que o administrador da sala consiga liberar aqui para o senhor André André Rodrigues compartilhar a tela e seus estudos aqui. Pronto, agora foi. Foi? Deixa eu ver se vai. Está visível a apresentação? Ok. Bom, esse estudo de adolescentes interrompidas é um estudo sobre mortes violentas de adolescentes no Rio de Janeiro. Foi uma iniciativa do Comitê para a Prevenção de Homicídios de Adolescentes do Rio de Janeiro realizado pelo Observatório de Favelas e pelo ISER. É um estudo que eu coordenei com a equipe de pesquisa a qual me referi com o apoio do Ministério Público e a Parceria Institucional e Estratégica do Unicef. Deixa eu passar aqui. Bom, o estudo, o foco do estudo, principalmente dos dados que eu vou apresentar aqui hoje, é uma região da Zona Norte do Rio de Janeiro que tem as maiores taxas de homicídios que teve, as maiores taxas de homicídios entre adolescentes em 2017, tendo uma taxa seis vezes superior à da cidade do Rio de Janeiro. Naquele período, no ano de 2017, só naquela região, naquela parte da Zona Norte, a gente teve 28 homicídios de adolescentes. A gente conseguiu o acesso a 25 documentações da Polícia Civil, 25 kits de registro de ocorrência, laudo de necropsia, e laudo de necropropiloscopia, desses 28 casos, entre eles, o caso da Maria Eduarda Alves da Conceição, que foi morta aos 13 anos dentro da escola. O caso teve muita repercussão no país durante uma operação policial. Um dado já de início, é que três anos depois, na época que esse estudo foi publicado, foi publicado no final do ano passado, apenas dois casos tinham concretamente avanços no sentido da responsabilização dos seus autores e as famílias das demais vítimas encontravam-se ainda sem resposta. Eu vou depois apresentar detalhadamente quais eram as situações desses 25 casos na altura em que a pesquisa foi encerrada. Bom, a pesquisa não contou só com essa documentação dos registros de ocorrência e laudos de periciais da Polícia Civil. A gente também fez uma análise dos microdados do Instituto de Segurança Pública, diversas visitas a campo, entrevistas com integrantes da rede de proteção de unidades básicas de saúde e educação, dados das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social e Direitos Humanos e informações do Centro de Pesquisa do Ministério Público do Rio de Janeiro. Hoje eu vou apresentar fundamentalmente alguns dados do ISP, eu não vou me alongar muito nos dados do ISP, porque acredito que depois o Danilo vai fazer uma apresentação com dados mais atuais do que dessa pesquisa e vou, sobretudo, focar na análise desses 25 casos que a gente acessou a documentação da Polícia Civil. Vamos lá. Bom, em relação aos dados que a gente tinha à época, a gente fez uma série histórica de 2013 até março de 2019, onde os dados do ISP mostravam 2.484 adolescentes mortos violentamente no Rio de Janeiro, com violência letal e intencional, 79% dessas vítimas eram negras, é um perfil comum ao da população em geral, no que diz respeito à incidência pela cor e raça da pessoa, mas, no caso dos adolescentes, o que o estudo mostra é que o perfil de vitimização da população negra ainda é mais agudo do que no restante da população. E 76% desses casos tinham entre 16 e 17 anos. Então, é a faixa da adolescência mais crítica no que diz respeito à vitimização letal e intencional. Um dado importante é que os dados do ISP, à época, muitos deles não tinham a idade das vítimas na base de dados dos microdados do ISP, o que é um dado bastante importante, porque os números, portanto, podem estar inclusive subestimados, porque 28% dos casos no Estado e 35% na capital não tinham a informação da idade das vítimas, então a gente não conseguia saber se eram vítimas adolescentes. Os homicídios de acordo de intervenção policial tinham ainda maior subnotização, notificação de informações de idade das vítimas no Estado do Rio. 44% dos homicídios decorrentes de intervenção policial não tinham a idade da vítima na base de dados do ISP e 42% na capital sem a idade da vítima. Aqui é o perfil, a distribuição por tipo de agressão dessas mortes violentas, o predomínio ao homicídio doloso, seguido de homicídio decorrente de intervenção policial, cabe destacar essa fatia que está em azul um pouco mais claro aqui no lado esquerdo a capital, 648 mortes, do lado direito o Estado, a gente tem uma parcela bastante considerável de letalidade decorrente de intervenção policial no que a gente respeita à letalidade violenta intencional contra adolescentes no Rio de Janeiro, vou mostrar um outro dado sobre isso. Esse é o outro dado sobre isso que eu queria mostrar. Aqui a gente calculou do total de mortes de violência letal intencional contra adolescentes e contra população geral nos dados do ISP na capital do Rio de Janeiro quantos por cento eram mortes decorrente de intervenção policial. A linha azul escura de cima é a incidência nos adolescentes e a cinza de baixo é a incidência em todas as idades. Então isso quer dizer que entre para todas as idades a participação das forças policiais no total da letalidade violenta vem aumentando de 2013 a 2018 constantemente saindo de 13% chegando a 28% mas esse patamar de vitimização letal intencional da participação das polícias nesses casos do que diz respeito aos adolescentes ainda é mais alto e esteve mais alto durante a série histórica toda chegando a 38% em 2017 e no primeiro trimestre de 2019 era até quando a pesquisa encerrou a gente tinha dados disponíveis só até aí chegou a 40% do total de casos de violência letal contra adolescentes na capital sendo vítimas de violência letal decorrente de intervenção policial isso num cenário em que 40% mais de 40% dos dados de violência letal intencional por intervenção policial não tinham a idade das vítimas então essa participação pode ser ainda mais importante então isso é um dado muito grave ao nosso ver agora algumas informações sobre esses 25 casos que a gente analisou em profundidade através da documentação que a gente teve acesso através do comitê da polícia civil essa região da AP 3.3 que abrange 20 bairros da zona norte entre eles três complexos importantes favelas no rio acarinha chapadão e pedreira essa região teve uma taxa de 129 por 100 mil no ano de 2017 portanto seis vezes superior à taxa da cidade então é a região mais violenta contra adolescentes era naquela altura em 2017 contra adolescentes no Rio de Janeiro bom a gente acessou os laudos de os registros de ocorrência os laudos de necropapiloscopia e os laudos de necropsia e fez uma análise pormenorizada dessa documentação de 25 casos das 28 que ocorreram nessa região no ano de 2017 22 desses 25 casos eram meninos e três meninas a maioria absoluta pretos e pardos e a idade obedece ao perfil geral da população adolescente do Rio de Janeiro e é concentrando na idade de 17 16 anos mas destaco aí que a idade de 15 anos teve o mesmo número da idade de 16 anos nessa região em termos de vítimas letais bom então o perfil aí esse sexo masculino negro de 17 anos é o perfil predominante desses casos que a gente analisou foram 13 homicídios por arma de fogo um registro de ocorrência de remoção para verificação de óbito um feminicídio um encontro de cadáver e nove casos de intervenção policial entre os mortos pelo menos 14 tiveram pelo menos uma perfuração pelas costas nos laudos de necropsia que a gente analisou essa característica se apresenta inclusive em cinco dos nove casos de homicídios decorrentes de intervenção policial que estão nesse conjunto de casos as polícias militares dos homicídios decorrentes de intervenção policial só a polícia militar aparece como autora nesses nove casos não houve nenhuma vítima branca nos homicídios decorrentes de intervenção policial nessa região e nenhuma vítima morta pela polícia cortava fuzil ou arma de maior calibre em dois casos inclusive pela descrição das dinâmicas dos fatos no registro de ocorrência as vítimas estavam desarmadas a morte o tipo de agressão predominante arma de fogo bom os registros na documentação que a gente recebeu mostram o que a gente caracterizou como investigações precárias o registro de ocorrência documenta muito precariamente as investigações e o conjunto de análise do laudo de necropsia também mostra algumas fragilidades eu não vou me alongar muito mas eu queria só destacar alguns pontos desse conjunto de análise que a gente fez o relatório completo está disponível no site do NICEF no site do Observatório de Favela não houve perícia de local em 17 dos 25 casos analisados em 13 casos a cena do crime foi alterada e a vítima foi removida pela polícia para alguma unidade de saúde mas em só quatro casos desses 13 as vítimas passaram por alguma cirurgia os laudos de necropsia mostram alguma intervenção cirúrgica o que dá a entender que essas vítimas ou já chegaram mortas nas unidades de saúde ou chegaram em estado muito crítico a ponto de nem haver a possibilidade de uma intervenção cirúrgica para salvar as vidas delas os registros de ocorrência praticamente só consideram as narrativas de policiais então todos os comunicantes são policiais militares todos os fatos narrados nos registros de ocorrência são narrados por policiais militares não havendo na documentação que a gente recebeu nenhum outro termo de declaração nenhum outro testemunho coletado e muito precárias as diligências feitas muitos despachos no sentido de que não foram feitas diligências não se foi ao local do crime por conta de dificuldades de preservação da cena do crime em todos os laudos os períodos os peritos alegam a impossibilidade de realizar exame de raio-x o que impede por exemplo a localização de projetos uma prova pericial muito importante se destaca inclusive que no caso da vereadora Marielle Franco essa precariedade na perícia também se encontrava na apuração do caso dela não havia raio-x disponível no INL para localização de projetos que é uma prova pericial fundamental e uma coisa a se destacar é que alguns laudos de necropsia continham expressões de cunho racista na descrição dos corpos das vítimas principalmente no que diz respeito aos seus cabelos referindo aos cabelos das vítimas como encarapinhado ou abre aspas miojo em um caso inclusive desse tipo de descrição o que nos parece uma coisa bastante grave porque significa uma espécie de nova violação dos corpos dessas vítimas mesmo depois das suas mortes e além disso tinham alguns casos que a perícia e a polícia solicitava exame toxicológico das vítimas o que na nossa análise nos parecia também uma tentativa de criminalização das vítimas no sentido de elucidar a investigação alegando que a origem da agressão era alguma situação relacionada a drogas não nos parece relevante como a vítima de homicídio decorrente de disparo de arma de fogo de perfuração de arma de fogo passe por um exame toxicológico como um elemento de investigação pode haver outras explicações para isso mas isso na nossa análise nos pareceu estranho então sobre o andamento dos casos 15 3 anos depois das ocorrências 15 inquéritos ainda estavam em andamento 4 tinham sido despachados para arquivamento 2 estavam em segredos de justiça então a gente não sabe exatamente em que etapa do processo eles estavam e apenas 2 tinham denúncia apresentada para o poder judiciário pelo Ministério Público e 2 casos não foram localizados pelo sempre pelo Centro de Pesquisa do Ministério Público Bom acho que eram esses os dados a pesquisa é mais ampla não quero ocupar muito mais tempo o relatório está disponível aqui no link do Unicef na biblioteca do Unicef no site do Observatório de Favelas também então esses são pelo menos alguns dados importantes da pesquisa que a gente fez tem muito mais informação no relatório eu agradeço a todos novamente pela atenção e pelo espaço Obrigado André um estudo perturbadoramente elucidativo perturbadoramente descritivo e muito preciso e cirúrgico nos seus objetivos que tenta demonstrar então registro aqui a presença da Carla Fellow que é assessora do deputado Valdeck Alexandre que é juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça já vi aqui deputado Flávio registrado a presença do juiz Marcelo Oliveira Luciana Febo do Unicef bom dia Luciana muito bom vê-la aqui e Lula Berneck também falada pela deputada Renata Souza do Luta pela Paz há também aqui a Camila Pereira que é do ISP Instituto de Segurança Pública Patrícia Oliveira da Juve Rio e por hora essas aqui depois eu volto com mais presenças passo aqui agora a palavra para o comitê Unicef para fazer para apresentar o estudo do panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil será você Luciana que vai apresentar meu colega Danilo Moura em seguida eu falo Danilo por favor você responde 15 minutos também obrigado Luciana obrigado deputada Dani bom dia a todos e todas deputados e aos demais eu vou fazer uma apresentação curta o estudo que eu vou apresentar é um estudo que o Unicef lançou no mês passado ele é um estudo nacional ele não é um estudo focado no Rio de Janeiro ele é um panorama que inclui dados tanto de violência letal quanto de violência sexual eu vou apresentar aqui somente os dados de violência letal o estudo é uma parceria nossa do Unicef com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública ele basicamente envolveu a gente coletar os dados tanto de violência letal quanto de violência sexual de todos os estados e tentar formar uma série histórica desses dados para a gente conseguir analisar o cenário da violência contra crianças e adolescentes no país inteiro com relação aos crimes de violência letal especificamente a gente analisou dados relacionados às mortes violentas classificadas como homicídios dolosos feminicídios lesão corporal seguida de morte latrocínio e as mortes decoentes de intervenção policial ou decoentes de ação de agente do estado essas mortes violentas intencionais foram analisadas para os boletins de ocorrência registrados com vítimas de 0 a 19 anos entre 2016 e 2020 e aqui já vale um registro que obviamente uma das limitações do estudo é que se você tem um boletim de ocorrência em que não está registrada a idade da pessoa que morreu esse boletim de ocorrência não conta para os números que a gente identificou o que o estudo identificou no Brasil inteiro foram 35 mil crianças e adolescentes mortas de forma violenta uma média de 7 mil por ano uma das coisas uma das conclusões que a gente tirou com esse estudo e uma das das coisas que a gente tentou mostrar na análise foi tentar olhar para a violência contra crianças sem deixar que ela ficasse à sombra dos números da violência contra adolescentes acho que a violência contra adolescentes tem números tão assustadores no Brasil de forma em geral que os números das mortes contra crianças acabam ficando um pouco eles acabam fazendo sombra aos números das mortes contra crianças mas é importante dizer que morrem muitas crianças no Brasil de menos de 10 anos foram mais de mil nos últimos 5 anos foram mais de 200 no ano passado são números muito altos algumas das características das mortes que a gente identificou são eu trouxe aqui os números nacionais mas os números do Rio de Janeiro são muito similares os números de todos os estados são muito similares nessas características então entre os adolescentes a gente tem a característica de que 80% das vítimas são negras na verdade das mortes de crianças adolescentes de mais de 10 anos quando a gente fala de crianças de menos de 10 anos a proporção é um pouco menos exagerada a mesma coisa acontece com a divisão por sexo são sempre os meninos morrem mais do que as meninas mas a proporção de meninas é mais alta entre as crianças do que entre os adolescentes no final da adolescência 92% das vítimas são os meninos então a característica de serem meninos negros é uma característica que se reforça na adolescência uma das características que a gente identificou no estudo é que existe uma diferença de tipo de violência quando a gente olha para a violência contra crianças e quando a gente olha para a violência contra adolescentes a violência contra crianças pensando aí as crianças de 0 a 9 anos tem características de violência doméstica a gente está falando com muita frequência de casos em que o autor da violência é conhecido existe uma proporção alta de casos em que as crianças morrem dentro de casa é embora a arma de fogo seja sempre o meio mais comum de morte violenta quando você fala de crianças de 0 a 9 anos você está falando de metade das mortes são causadas por arma de fogo quando você está falando de adolescentes de 15 a 19 85% das mortes são causadas por arma de fogo entre as crianças existem outras causas de mortes outras causas significativas como uso de arma branca ou mortes decorrentes de lesão corporal decorrente de violência física e uma outra característica que acontece é que as mortes pela polícia estão muito concentradas entre os adolescentes no conjunto completo da série histórica 10% das mortes são decorrentes da polícia no país no ano de 2020 essa proporção tem aumentado nacionalmente e no ano de 2020 foram 15% das mortes com vítimas entre 10 a 19 anos foram vítimas de violência policial esses são os dados nacionais como eu disse esses padrões e essas diferenças entre as faixas etárias se aplicam também ao Rio eu trouxe eu trouxe alguns dados específicos do Rio de Janeiro então esse aqui por exemplo é o mapa das taxas de morte para o ano de 2020 a taxa no Rio foi de 22,5% por 100 mil considerando as vítimas de 10 a 19 anos não está mais no grupo das taxas mais altas no Brasil as taxas nacionais tem aumentado muito no norte especialmente no nordeste isso teve um impacto na distribuição nacional das taxas mas eu queria mostrar alguns dos números específicos do Rio de Janeiro então nos 5 anos do estudo a gente identificou 3.656 mortes de crianças e adolescentes no estado no ano de 2020 foram 535 e quando a gente faz a divisão entre as faixas etárias a gente identifica olhando para 2020 que 16 crianças de 0 a 9 anos foram mortas no ano passado no estado do Rio foram 30 crianças e adolescentes de 10 a 14 e foram 489 adolescentes de 15 a 19 como eu disse os padrões de raça e sexo são muito parecidos com os padrões nacionais então em torno de 80 85% das vítimas são negros e algo como 90% das vítimas são meninas aqui tem a distribuição desses crimes violentos pelo tipo de crime uma coisa que chama atenção no caso do Rio de Janeiro é que as mortes pela polícia são muito a proporção de mortes pela polícia é muito mais alta do que a média nacional a média nacional é 5% no Rio de Janeiro a proporção é 27% essa é uma das cinco maiores proporções nacionais é um dos cinco estados com a proporção mais alta de mortes de crianças e adolescentes pela polícia e aqui para finalizar a minha fala eu trouxe algumas taxas de homicídio dos olhando para os municípios mais violentos do Rio aqui eu fiz uma uma separação dos municípios que tem pelo menos 15 homicídios são esses os municípios do estado do Rio que tiveram pelo menos 15 homicídios no ano passado e uma das coisas que chama a atenção é que existem taxas muito altas em municípios que às vezes não são os municípios para que a gente olhe primeiro obviamente tem municípios como São João do Meriti São Gonçalo que tem taxas muito altas mas chama a atenção que municípios como Macaé e Magé são as taxas mais altas do estado e chama a atenção também que de todas as cidades que tem das cidades maiores que tem mais de 15 homicídios a capital tem a menor taxa de todas elas o que aponta para algum fenômeno em relação aos padrões de distribuição geográfica de onde essas mortes estão concentradas eu vou parar por aqui porque eu sei que a Luciana tem alguns comentários a fazer e ela quer trazer alguns outros pontos esse estudo está disponível na íntegra também no site do Unicef e obviamente a gente está sempre à disposição para qualquer dúvida para qualquer esclarecimento que precisa ser feito Luciana Obrigada Danilo bom dia a todos a todas cumprimento especialmente as mães parentes de crianças e adolescentes assassinados que estão aqui presentes e quero também expressar meu contentamento de estar aqui com tantos tantos representantes membros do comitê de prevenção de homicídios de adolescentes no Rio de Janeiro na minha fala eu quero trazer três pontos que eu acho que são fundamentais para o momento de agora primeiro é nós estamos falando da lei Agatha é a lei quando o homicídio o crime já aconteceu mas nós estamos querendo trazer aqui a prioridade da investigação responsabilização é também prevenção então melhorar essa investigação é fazer prevenção de homicídios é fazer prevenção de violências esse é o meu primeiro ponto o segundo ponto a gente escutando agora o André e depois o Danilo a gente vê como a situação está grave como não só a situação da violência da violência em si está grave está piorando como também as respostas as respostas desde a prevenção primária como também da investigação não acontece ou acontece de uma forma muito muito pífia no Rio de Janeiro no Brasil de um modo geral e aí o meu segundo ponto que eu quero trazer aqui que apesar de da situação estar extremamente extremamente grave nós estamos nós temos aqui trazendo para o Rio de Janeiro instrumentos organizações movimentos estratégicos para enfrentar essa situação começo aqui trazendo o exemplo da política estadual de enfrentamento e prevenção de homicídios de crianças adolescentes há pouco tempo lançada pelo Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescente é um instrumento valiosíssimo que nós temos nas mãos o Estado do Rio de Janeiro tem nas mãos para fazer acontecer da mesma forma eu trago aqui um outro instrumento de incidência poderoso que é a Carta do Adolescente Seguro construída a muitas mãos no âmbito do Comitê de Prevenção de Homicídios de Adolescentes aqui também do Rio de Janeiro nessa carta vários membros quase todos os membros do Comitê se comprometeram com metas factíveis plausíveis para acontecerem no período de um ano muitas dessas metas tem a ver com o assunto que nós estamos falando aqui da prevenção do enfrentamento como por exemplo a própria LERJ que se comprometeu em reservar o orçamento para o PP-CAM programa tão importante para a prevenção dos homicídios como também a defensoria aqui presente se comprometeu a capacitar a engajar os conselheiros tutelares de uma melhor forma na prevenção das violências o Ministério Público entrando no DGASE comprometendo-se a ações específicas para a prevenção das violências de homicídios o TJ aqui representado pelo juiz Alexandre tratando de um tema tão importante que a valorização dos dados das informações sobre os processos de crianças e adolescentes o André apresentou agora há pouco é um absurdo 44% das mortes acontecidas na cidade do Rio pela força policial não tem a informação de dados da idade dado fundamental para que a lei Ágata aconteça sem saber se é criança ou adolescente como é que a gente pode priorizar a criança e o adolescente da mesma forma a Secretaria de Juventude lá no território especialmente nesse território onde foi feita a pesquisa a VUNA está lá ocupando o território criando espaços de sociabilidade para a juventude o que dialoga diretamente com a lei que foi falada pelo projeto de lei que foi comentada aqui pela deputada Renata Souza que são espaços de atenção psicossocial à juventude que está sofrendo não só aquela que morre mas aquela que quer se sentir vivo não adianta só continuar vivo mas precisa se sentir vivo esse cuidado de saúde mental é fundamental enfim é um momento muito oportuno que nós temos nas mãos são instrumentos poderosos para de fato enfrentar os homicídios prevenir as mortes mas aquele pedaço final da ponte precisa acontecer porque senão muitas vidas continuam sendo perdidas a prevenção que a gente pode fazer a gente não vai conseguir fazer esse último pedaço da ponte eu acho que o momento de hoje ele vai estar falando dele fico muito feliz com a presença aqui do representante da polícia civil vocês fazem parte desse último parte da ponte e nós do Unicef queremos muito apoiar as polícias para fazer essa última parte acontecer para dar prioridade à lei Agatha nesse momento e mais ainda enfim todas as ações que a LERJ tem espaço que a LERJ tem nós precisamos pensar em instrumentos para fazer a lei Agatha acontecer pensar em mecanismos para acompanhar essas metas que a carta do adolescente coloca na mesa então agradeço e esse é meu último ponto falta essa última parte da ponte para que a prevenção de fato aconteça primeiro momento que eu trouxe responsabilização é também prevenção segundo ponto temos um momento valioso a gente pode fazer a diferença com tanta gente que está acreditando com tantos instrumentos políticas públicas carta do adolescente vamos usar esse momento e essa convergência de forças e o último momento o último parte da ponte precisa ser reforçada é muito feliz da polícia estar aqui representada mas eu acho que a gente tem que aumentar mais esse reforço da última parte da ponte e conte com o Unicef para isso muito obrigada deputada Dani Monteiro por esse momento Obrigado Luciana Febo muito importante a contribuição e o ativismo de alguma forma do Unicef nessa causa não apenas aqui no estado do Rio de Janeiro mas por todo o Brasil estruturando e construindo comitês de prevenção ao homicídio na adolescência e não só se atendo ao fato ocorrido a tragédia ocorrida do ato de perda da vida desse jovem mas também construindo e refletindo perspectivas sobre a preservação da vida desse jovem e a prevenção à violência nos seus territórios então acho que uma contribuição aqui inestimável para a nossa audiência pública peço tanto para doutor André quanto Danilo e Luciana que se possível nos enviem esse material que foi aqui apresentado para que possamos distribuir nas comissões e para os deputados membros das comissões registro aqui a presença da Mônica Cunha do movimento Moleque doutor Eliane do Ministério Público já havia sido registrada a presença também Rodrigo Azambuja doutor André Rodrigues inclusive já fez isso aqui da palavra pelo Izer da UF Marcos Calil do Unicef Ana Krishna que é assessora da deputada Rosane Félix Débora Pereira da Juve Rio Márcio Carvalho que é da Secretaria de Direitos Humanos do Rio de Janeiro a Secretaria Estadual Raquel Vilardino que é do Observatório de Favelas Renata Lira que é assessora da deputada Renata Souza que esteve aqui conosco mais cedo Marilza Barbosa que é da Rede de Mães e Familiares da Baixada Fluminense e Jomita Belfort que é Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos é é da Secretaria perdão não é secretária até porque é um secretário atormente mas é da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado estão registrados aqui as presenças vou passar para próximo o próximo convidado aqui escrito na nossa audiência que é o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Opa Rodrigo Tiago bom dia bom dia a todos e todas eu me chamo Tiago Vieira eu estou recente nesse lugar da presidência do SET que é o Conselho Estadual da Criança Adolescente e eu represento o Conselho porque na verdade eu faço parte também da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos onde eu atuo como Coordenador de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente então por conta disso eu participo de alguns colegiados voltados para a pauta da Infância e Adolescência dentre eles o Conselho Gestor do PPKAN onde eu também estou presidente nesse momento e o Comitê do Unicef e agradeço por esse espaço essa audiência é um lugar que a gente está debatendo a respeito desse fenômeno infelizmente presente na sociedade e eu quero aproveitar para dizer que a política estadual de enfrentamento a homicídios que foi aprovada pelo SET em 13 de julho de 2021 vai estar sendo publicada no Diário Oficial na segunda-feira um trabalho assim incansável para que a gente tivesse esse retorno dessa publicação eu quero aproveitar o gancho da Luciana também para dizer que de acordo a nossa proposta com a carta Adolescente Seguro nós já começamos das atividades formativas com os conselheiros tutelares do estado do Rio de Janeiro onde a gente tem levado um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte e tem sido assim um retorno muito bom com os gestores dos municípios quando eles solicitam que outros atores que trabalham diretamente com a infância e adolescência e não só os conselheiros tutelares também participem dessas atividades formativas então como uma forma de prevenir a gente propôs enquanto secretaria a gente propôs essa atividade formativa com o tema do PPKM e no MAIS agradeço esse espaço e estamos aqui para dar continuidade às propostas Obrigado Tiago acho que é importante aqui a participação do comitê é importante a gente cada vez mais refletir e caracterizar o que leva ao homicídio desses jovens dessas crianças desses adolescentes porque não é apenas o ato em si acho que Luciana quando traz todas as reflexões os chamamentos às estruturas do poder público é exatamente porque a responsabilização não está em um ato que é esse ato da violação final da retirada da vida desse jovem mas há toda uma desresponsabilização e um descomprometimento de políticas públicas anteriores que deveriam andar entrelaçadas basta que aqui a gente reflita quem é o jovem quem é considerado um jovem que está em formação e quem é considerado o menor infrator e essa reflexão ela pode ser feita a partir da da imagem se pedir aqui para vocês imaginarem um jovem uma criança de bermuda descalço e sem blusa se disser para vocês que a imagem dessa criança é branca ela é associada ao jovem em formação um jovem brincando numa recriação escolar na praia na praça com seus pais se divertindo num sítio da família é esse a criança sem blusa descalço e de bermuda quando ela é branca não entanto se eu pedir para imaginar essa mesma criança com essa mesma roupa essa mesma vestimenta e ausência de vestimentas da cor preta ela necessariamente será associada como uma criança desregrada como uma criança cadê o responsável dessa criança onde está a estrutura que não pune que não cerceia a liberdade efusiva dessa criança de gritar brincar e dançar pela rua sem camisa e descalço então é essa reflexão que também aqui trouxe a fala da deputada Renata Souza mas que trazemos também essa audiência pública não adianta olhar para os homicídios apenas pelo ato em si mas por toda uma gama de políticas públicas não cumpridas anteriormente como também aqui nos apresentou o doutor André ao refletir sobre o quanto que esse estudo da Unicef traz que esses jovens que foram alvos desse homicídio anteriormente não tiveram um acesso permanente contínuo ou estruturado e qualificado em equipamentos de educação e de assistência social e de saúde então o quanto que a ausência de políticas para a proteção da vida desse jovem muitas vezes leva a essa violação final então acho que é muito importante essas reflexões trazidas aqui e agora com essa última fala aqui encerramos esse bloco esse primeiro bloco vamos passar aqui para o segundo bloco pergunto ao representante do Ministério Público doutora Eliana se doutora Eliana ainda está na sala aqui para fazer o uso da palavra e registro a presença gente da mãe da menina Agatha Vanessa Francisco e peço Vanessa para que se prepare para falar após a fala do Ministério Público Bom dia deputada Dani Monteiro cumprimento a senhora na na senhora todos os presentes aos deputados aos acadêmicos pesquisadores à sociedade civil aos integrantes do sistema de justiça e especialmente cumprimento a Vanessa mãe da Agatha FedEx que inspirou essa legislação e em certa medida inspirou vem inspirando a atuação de todos nós eu queria saber quantos minutos eu tenho só para não atrapalhar aqui a participação democrática de todos quantos minutos sete minutos sete minutos tá perfeito vou tentar acelerar eu gostaria de destacar a importância do comitê o comitê ele foi formado em 2018 o comitê de prevenção de adolescentes em razão dos números que já vinham se demonstrando extremamente graves e preocupantes o Unicef liderou essa formação articulou essa participação o Ministério Público desde 2017 vem mantendo uma intensa com o Unicef eu acho que é importante falar aqui dos marcos do Ministério Público em relação ao Dia Internacional da Criança que é comemorado no dia de amanhã em razão do aniversário da Conferência Nacional do Direito da Criança no ano de 2017 nós fizemos uma simulação aqui em que uma adolescente se sentava a cadeira do Procurador Geral de Justiça ela figurava como Procuradora Geral que nos parece extremamente em 2018 o Ministério Público contribui de um level com três ações sendo que uma delas foi exatamente uma resolução assinada pelo Governador Geral de Justiça e também pela Corregedora Geral do Ministério Público estabelecendo exatamente a prioridade na tramitação dos feitos relacionados à morte de crianças e adolescentes então eu diria que essa ação do Ministério Público precursora bastante altamente fundamentada na Constituição no Estado do Adolescente na Convenção Internacional dos Direitos da Criança em que a prioridade nos direitos é amplamente previda e a partir daí a gente veio se integrando nessa construção que é coletiva do Comitê mas sempre muito atento ao papel do Ministério Público inclusive em razão dessa atenção na Carta Compromisso que foi assinada recentemente e agora em ato o Ministério Público se comprometeu ao monitoramento da Lei Ágata e também se comprometeu com um esforço uma força-tareia pacificamente no enfrentamento da violência institucional acontecida no Degaze e aí eu lembro a luta da Mônica Cunha que está sempre muito presente e sabe que isso também prevê mortes de crianças e adolescentes eu acho que é muito importante que as instituições aqui presentes sobretudo as instituições de justiça são todas as instituições do lugar de uma instituição do sistema de justiça e aí reconheço também todo o empenho das instituições irmãs no caso aqui a Defia o Tribunal de Justiça reverencio as ações que vêm sendo adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça no que diz respeito a uma postura absolutamente antirracista porque esses dois assuntos estão altamente imbricados como ficou demonstrado aqui pela exposição não só do Danilo nem do André então essa e essa postura antirracista é que se tratar esses números como números neutros ela está amparada na Convenção Interamericana de Enfrentamento ao Pismo e Outras Formas de Intolerância então a gente não pode esquecer isso seja falando de homicídio seja falando de qualquer outra qualquer outro direito que vem sendo violado se a gente for fazer uma análise por exemplo da questão da saúde mental essa discussão tem que ser realizada se a gente for uma discussão em torno da segurança alimentar essa discussão tem que ser obrigatoriamente racializada e a atuação do sistema de justiça e das forças policiais em relação às quais eu corroboras as palavras da Luciana estamos muito satisfeitos com a presença das polícias aqui e conclamamos que as polícias tenham essa visão também antirracista porque caso contrário se a gente continuar nessa velocidade eu diria cruzeiro tratando de maneira cética mesmo esses números sem racializá-los a gente nenhum vai chegar a gente vive aí numa numa tradição de 350 anos de escravidão de mais de um século sem qualquer política com exceção da questão das cotas de reparação e de integração mesmo das populações não brancas a gente pode dizer então acho que é muito importante que a gente se posse aqui em relação a coincidência que eu não acredito em coincidências do dia da criança com o dia da consciência negra então gostaria aqui de mais uma vez ressaltar o papel das instituições que compõem o sistema de justiça observando que a gente completou 20 anos da conferência de Durban e o que está lá não foi cumprido não vem sendo cumprido acho importante a gente ressaltar que toda essa legislação que eu aqui menciono ela já foi finalizada pelo pelo Estado brasileiro e que não pode deixar de ser claro obrigada sobretudo aqueles que dizem não dizem a lei mas dizem a lei é oi doutora Eliane só um momentinho oi doutora Eliane só um momentinho tem um microfone aberto aqui da Edith Raesp que eu ia pedir se puder fechar ou que o administrador feche desculpe desculpe querido feche a favor obrigado hein mas já foi me encaminhando para o fim de Cláudio Serafini é importante a gente lembrar aqui que o protagonismo se combate com dados é isso que a gente vem tentando fazer as duas pesquisas foram muito bem expostas existem dados inclusive do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que reafirmam que a cada 23 minutos salvingando esse número inclusive hoje ele é reduzido é um pouco menos morre um jovem negro que a chance de um jovem negro ser morto é cerca de vírgula 5 ou 2 vírgulas maior do que um jovem branco e as pesquisas né o negacionismo se combate com dados informações em números assim demonstram que esse olhar diferenciado precisa implementado por todos nós aqui sobretudo para para a casa legislativa que formula política especialmente formula política então falo também do orçamento falo de todas essas esses aspectos né que que vão que vão que vão acho que todos todos os todos os tópicos que vem sendo discutidos aqui é isso agradeço muitíssimo a oportunidade satisfeita por pela pelo sucesso eu acho acho que essa audiência ela 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 fortalece e ela compromete também a participação de todos que aqui estão e as suas redes né muito obrigada deputado muito obrigada a todas a todas obrigada doutor a participação aqui conosco Vanessa precisa abrir o microfone Vanessa bom dia estão me ouvindo? sim estão me ouvindo? estamos sim muito bem sim minha linda estamos sim confesso confesso que eu estou um pouco nervosa né sempre quando me convidam a falar eu me fico um pouco nervosa e eu fico muito emotiva né sempre como menciono o nome da da Agatha né eu fico muito emotiva como já disseram aqui eu sou Vanessa Francisco Salles né estou vivendo dois anos né um dia de cada vez e essa audiência aqui gente confesso assim que está sendo muito importante para mim eu estou vendo muitos órgãos aqui importantes pessoas representativas aqui de grande porte e se todos esses órgãos realmente se juntarem como está todo mundo aqui com certeza essa lei vai ajudar muitas famílias muitas mães que hoje como eu sou dor a gente sente dor o coração dilaterado mas quando a gente vê que encaminha quando acontece algo uma justiça se acontece a gente fica calma a gente tem uma tranquilidade porque além de tirarem um pedaço do nosso coração e se fizerem descaso disso é tudo é um grande conjunto muito grande que a gente fica muito sem chão eu começo assim hoje graças a deus eu sempre tenho que falar em deus porque deixa eu respirar porque é com ele que eu consigo prosseguir né pela fé que pela fé que eu tenho para com ele e estou caminhando então quando a gente vê uma coisa acontecendo de uma perda em nossa vida de uma mãe que hoje não é é minha lei a lei por conta da Agatha não é por conta da Agatha antes da Agatha vieram muitas 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 crianças executadas e muitas muitas outras mães choraram e aí ainda choram né porque os seus casos estão arquivados porque os seus casos estão engavetados porque para a justiça não importa igual que eu vi uma apresentação que fala aqui que nem a polícia sabe a idade daquelas crianças tem o quantitativo mas não tem se a idade né então assim a gente para para pensar e olha como somos tratados eu vi uma outra situação aqui que o patrimônio pareceu ser mais importante do que uma investigação de uma morte de uma execução daqueles que deveriam nos proteger eu falo daqueles que deveriam nos proteger porque a minha filha ela sim foi executada por uma arma que foi disparada por uma pessoa que realmente deveria estar nos protegendo sem situações sem se justificativa aquela pessoa deveria estar nos protegendo e que não ocorreu infelizmente eu preciso desabafar infelizmente eu preciso dizer dessa forma porque foi o meu caso é a minha filha né é um pedaço de mim né é um coração que foi repartido ao meio é essa sensação que todas as mães eu posso falar todas aquelas que tiveram os seus filhos executados por todas aquelas também que tiveram os seus filhos de alguma outra forma indo embora eu falo assim a Agatha foi embora e ela não vou encontrá-la né agora eu não vou encontrá-la mas que eu creio futuramente que eu creio na volta de Cristo eu creio que eu vou encontrá-la mas não é o caso de agora o caso de agora a Agatha foi executada o caso de agora tem casos enravetados que mães morreram já sem saber sem sequer mencionar a situação do seu filho sem sequer ter tido uma investigação sem sequer ter tido uma simulação né eu espero não estar sendo grosseira aqui mas é de uma voz que perdeu o seu filho né de uma forma brutal nos seus braços que foi o meu caso de você assistir um buraco nas costas vi também aqui uma outra situação que muitas muitas mortes dos tiros são nas costas covardemente isso pra mim é covardemente né sem posição de se defender que eu não teria como me defender porque eu também não estava armada né eu estava armada ali com o meu coração com o meu amor que eu tinha e tenho pela minha filha gente desculpa eu vou sempre me emocionar todas as vezes porque é uma coisa que é muito grande na minha vida na minha alma mexe com a alma eu sei que aqui não vem ninguém eu espero que ninguém passe por isso ninguém passe por um todos nós vamos morrer né todos nós vamos morrer mas quando matam retiram executam brutalmente uma criança é é o futuro parece perdido né aquilo que você sonha aquilo que você carrega há nove meses que você tem aquele sentimento de dor gostosa né o sentimento de você carregar uma criança é um sentimento maravilhoso é um sentimento grandioso que quando é retirado aquele sentimento de dor é um sentimento rasgado é um sentimento dilacerado destroçado todo o coração eu peço muito a Deus sabedoria para eu conduzir os meus dias né a minha vida porque para eu voltar para toda a minha rotina que foi bruscamente mudada né bruscamente totalmente grandiosamente alterada mudada é muito difícil é muito difícil e eu espero aqui que realmente essas pessoas que estão aqui se juntem e façam valer a pena né e que se mostrem para essa lei para que as famílias que não são poucas são muitas e eu acho que a cada dia a cada mês infelizmente isso aumenta pela não tem uma estratégia né eu acho que as pessoas deveriam que pensar estrategicamente inteligentemente para que isso se acabe ou diminua porque acabar vai ter casos que não vão acabar mas a gente vai continuar tentando a gente vai continuar se juntando eu vou continuar aceitando eu vou continuar falando porque igual a fala do meu marido ontem Vanessa eu queria que isso tudo acabasse sabe que isso tudo acabasse foi assim Gilson isso me vai acabar isso me vai acabar há um processo há outra coisa que ainda não aconteceu né isso me vai acabar isso vai ficar marcado isso está marcado isso já está carimbado nas nossas vidas mas que se prossiga e eu quero mandar aqui se tiveram outras mães eu quero assim falar e a cada dia que isso acontece infelizmente uma nova situação aqueles que estão com essa mesma situação que eu que eu sinto por todo mundo infelizmente felizmente eu sinto por todo mundo que só nós sabemos o que vivemos só nós sabemos o que passamos só nós sabemos como lidamos então assim quando algumas pessoas vem querer me questionar eu não eu não debato eu não respondo porque só eu sei o que ouviu eu e Deus que é o meu grande aliado e todos aqueles que mandam e sempre mandaram muita energia muito amor muita oração muita reza para mim e para todos aqueles que necessitam né aí gente eu acho que é isso se eu não se deixar eu fico falando mas é isso é isso desculpa todo essa minha mas é porque é muita emoção é muito desculpa 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 deputada desculpa deputado Flávio só um minuto Vanessa minha linda muito obrigada só para dizer que você não está sozinha você sabe disso estamos todos aqui desculpa deputado Flávio e deputada Dani Monteiro obrigado Mônica obrigado Vanessa acho que essa fala da Mônica é importante sinta-se abraçada por todos nós aqui sua fala é muito importante nos emociona não são números né essas duas crianças e adolescentes que são vítimas de violência por dia no nosso estado não são números são crianças são pessoas amadas pessoas queridas que merecem ter seus direitos respeitados e a gente está aqui lutando por isso e a sua fala nos motiva muito né então e nos emociona também então sinta-se muito abraçada muito né confortada a gente sabe que é muito difícil é uma dor né que é difícil até imaginar eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra agora o defensor público doutor Rodrigo Azambuja bom dia a todas e todos vocês me deram uma missão quase que impossível falar depois da Vanessa é bastante difícil é eu vou tentar repescar um pouco do histórico do que foi a lei Agatha é e que ações nós da Defensoria Pública temos tentado realizar para viabilizar a priorização da investigação das mortes de crianças e adolescentes aqui no nosso estado a gente estava em audiências públicas discutindo esse tema tão triste e percebia esse anseio das famílias como Vanessa descreveu aqui de forma bastante clara sobre a necessidade de que essas investigações chegassem ao final de que eles tivessem elucidado para poder seguir em frente de alguma forma seguir em frente e a gente percebia e já de outros estudos que muitos crimes acontecem e o estado não tem condições de responder a todos eles em Portugal desde muito tempo publicam-se anualmente as leis quadro da política criminal em que o próprio legislador democraticamente elege quais são aqueles crimes que vão ter prioridade na investigação lógico que todos em tese devem ser investigados mas considerando a limitação de recursos o legislador faz isso escolhe o que eles acham mais importante para que chegue a conclusão e a investigação isso é absolutamente legítimo porque o representante do povo que tem a legitimidade para dizer o que deve ser o que é mais valioso e então em vista desses anseios dessas famílias por justiça e verdade pensamos que era necessário uma lei estadual que dispusesse sobre a prioridade da investigação desses crimes tão violentos crianças e adolescentes tem prioridade absoluta a previsão está na constituição e então daí surgiu a lei Ágata que foi então aprovada pelo parlamento desde a sua publicação a gente tem feito inúmeros pedidos de informação à polícia civil do estado do Rio de Janeiro mas a gente não tem conseguido ainda avançar muito no que tange a priorização a gente sabe que a conquista normativa não encerra a luta não basta uma lei ela tem que pegar ela tem que virar uma realidade e mudar de fato os comportamentos e então desde a publicação dela nós tentamos estimular que essas investigações aconteçam de fato de forma efetiva e aí ficamos muito tristes apesar de saber que é o que acontece que muitas vezes o patrimônio é tem mais valor do que a vida humana e isso é fala do André quando abriu a sua exposição revelou de forma bastante clara a gente para ter essa lei cumprida a gente tem alguns pontos de partida primeiro saber deputada Dani deputado Flávio o tempo médio de duração dessas investigações de homicídios de crianças e adolescentes e a gente ainda não conseguiu verificar quais são qual é esse tempo médio de investigação eu perguntei quantos inquéritos ainda estavam em curso na polícia civil e esse número eles me enviaram uma série histórica desde 2020 que é o tempo de prescrição a partir antes disso o estado perde o poder de punir as pessoas e havia mais de 9.552 inquéritos e o tempo médio de tramitação desses 9.552 inquéritos era de 8,38 anos e 38 meses 8,38 anos a gente não pode dizer que isso é o tempo médio da investigação porque a gente não sabe quantos inquéritos foram de fato concluídos nessa série histórica tentamos comparar isso com os dados do Instituto de Segurança Pública mas ainda estamos tendo alguma dificuldade em breve a nossa diretoria de pesquisa deve conseguir elaborar algum relatório para a gente ter esse marco inicial e depois a partir da lei Agatha conseguir comparar se as ações que a gente tem realizado no comitê e a Polícia Civil e a Alerj cobrando fiscalizando o poder público vai conseguir de fato impactar na redução do tempo dessas investigações de fato que elas sejam prioritárias e que as mães eu vou falar mães mas claro estou envolvendo sempre os pais mas o cuidado normalmente é feminino que as mães tenham essa resposta como merecem a gente então precisa saber isso para saber a base inicial que é o tempo médio das investigações também perguntamos que esforços tem sido adotados pela Secretaria de Polícia Civil para priorização das investigações e essa resposta ficou ainda em branco existe ainda um outro ponto que também está em branco e que de respeito a lei foi editada numa época em que os inquéritos ainda tramitavam em papel e aí para quem estiver nos assistindo os documentos vão ficando em papel e aí a lei tinha o intuito de colocar uma etiqueta dizendo que aquele bloco de papel que envolve a investigação era prioritário que todos os documentos que fossem emitidos ali naquele inquérito constassem uma tarde dizendo olha isso aqui é prioritário cumpra logo essa diligência e aí qual diligência um exame de corpo de delito uma perícia que muitas vezes não tem sido realizada como constatou a pesquisa que o André apresentou oitíno de uma testemunha enfim quebra de algum sigilo qualquer medida necessária para esclarecer aquele incidente só que os inquéritos passaram a tramitar deputado Flávio deputado Adani deputado Rosane de maneira eletrônica então a gente precisa que não adianta mais colar uma etiqueta essa etiqueta tem que ser uma etiqueta virtual para sempre alertar e gerar alertas automáticos nesses inquéritos que apuram os óbitos a informação de que aquele processo é um processo prioritário que precisa então ter o andamento dele dado não pode de maneira nenhuma de hipótese absoluta ficar esquecido infelizmente a gente não conseguiu evoluir em relação a esse tema e aí conclamam a Secretaria de Polícia Civil a fazê-lo nós já fizemos um pedido de informações e a resposta é que isso ainda não foi viabilizado disse assim o diretor de tecnologia da informação da Secretaria da Polícia Civil a tramitação dos procedimentos policiais através do sistema tal construído há mais de 20 anos não permite o controle automático de priorização devemos a gente que opera um sistema realizar tal gestão essa diretoria está dependendo dispendendo esforços para reconstrução e modernização dos sistemas finalísticos de modo a permitir que a funcionalidade como pretendida seja viável contudo ressalta-se que há sobreposição de prioridades sejam por demandas legais sejam por determinadas opções judiciais cabe à autoridade policial a determinação do grau mais alto de prioridade em razão dos impactos e repercussões da investigação não obstante a conclusão eficiente em qualquer caso então a gente precisa na verdade cabe à autoridade policial mas o parlamento já decidiu que essas investigações são prioritárias e a constituição também então a gente exorta e aproveitando a presença da polícia civil aqui nessa audiência que esses sistemas informatizados sejam adaptados para de fato assegurar a priorização de tramitação desses procedimentos porque como muito bem a Luciana mencionou aqui responsabilizar o autor de um crime violento que ceifa a vida de uma criança é também uma forma de prevenção existem outros a pesquisa fala muito disso mas hoje a gente está falando sobre a lei a lei Agatha então vamos restringir a isso mas não esquecer que a capacitação permanente a formação de uma rede de proteção segura também é uma das formas de prevenção mas com o tempo limitado vou me restringir a essa fala peço realmente que a polícia civil envide esforços para concluir esses inquéritos que estão abertos mais de 9 mil conforme me respondeu me enviou uma base de dados e que para os futuros os inquéritos que estão tramitando de forma eletrônica existam esses alertas e de fato nenhuma mãe nenhum pai fique sem essa resposta em relação que aconteceu ali com o destino da sua filha e com perda antecipada da sua filha e do seu filho obrigado e Vanessa recebe aí um abraço afetuoso tá bom é sempre importante te ouvir para sempre nos indignar e fazer com que aquela luta aconteça sempre obrigado doutor doutor Rodrigo Zambuja defensoria pública sempre muito atuante gostaria então de chamar para fazer a palavra agora o delegado Roberto Cardoso diretor do departamento geral de homicídio representante aqui da secretaria estadual de polícia civil bom dia delegado preciso abrir o microfone para a gente poder ouvir bom dia bom dia bom dia deputada Dani Monteiro bom dia deputado Flávio Serafini bom dia deputada Rosane Félix bom dia representante do Ministério Público bom dia o representante da Defensoria Pública bom dia senhora Vanessa Salles bom dia aqui eu transmito meus sentimentos minhas condolências demais convidados perdoe se eu esqueci alguém também não estou conseguindo visualizar os demais participantes bom dia a todos e a todas bom queria parabenizar pelo evento pela iniciativa do Comitê de Prevenção Unicef as exposições foram muito bem feitas parabéns aos expositores exposições detalhadas viria a dizer claro que a boa investigação ela também é uma prevenção uma prevenção eficiente e essa é a nossa função é a função princípua da Polícia Civil é investigar infração penal apontar materialidade e autoria discordo quando foi colocado aí que o patrimônio é mais importante que o homicídio para a Polícia Civil para nós para mim isso não faz o menor sentido pode ter sido que por acaso alguma operação policial que tenha tenha tido como objetivo o combate aos crimes contra o patrimônio pode ter tido algum efeito midiático maximizado e isso pode ter causado uma impressão deturpada de que o patrimônio é mais importante do que o homicídio nós sabemos que não é o nosso bem mais precioso é a vida a quem a lei protege culminando uma pena a pena mais grave então assim a Polícia Civil está sensível a essa questão a Polícia Civil está engajada nessa conjugação de esforços para que nós consigamos aí melhor os melhores resultados nós temos um exemplo discordo quando esse termo mortes violentas intencionais que foi colocado mais de uma vez temos que ter cuidado com esse termo porque nem todas essas mortes provocadas por agentes do Estado elas são intencionais a Polícia Civil não entra não participa de qualquer operação não entra em qualquer local com o objetivo de matar principalmente crianças e adolescentes a Polícia Civil quando ela entra ela entra para cumprir a lei para cumprir mandados de prisão mandados de busca e apreensão mandados de prisão mandados de apreensão de adolescentes todos eles deferidos pelo Poder Judiciário com pareceres favoráveis do Ministério Público então a Polícia Civil entra para cumprir a lei não entra para matar mas na maioria dos casos principalmente atualmente a Polícia Civil é recebida a tiros com agressão nós temos o exemplo da Operação Jacarezinho onde o primeiro óbito ocorreu foi de um policial civil que foi emboscado foi emboscado por uma seteira que é um muro onde já existem buracos e o marginal coloca o fuzil ali espera o policial descer do blindado para tirar a barricada e acertou um tiro de fuzil na cabeça então assim a Polícia Civil era recebida a tiros e não existe outra opção a não ser o revide e às vezes esse revide infelizmente é para isso que nós estamos aqui também para tentar evitar esse efeito colateral que é muito danoso muito trágico nós temos que evitar que isso ocorra nós temos o exemplo que a Polícia Civil atua e não tem a intenção de matar e tem a intenção de apurar esses fatos nós temos o exemplo de uma criança na nossa gestão atual que morreu no Morro do Lixo a menina de 5 anos Ana Clara e a nossa delegacia de homicídios prendeu em flagrante prendeu em flagrante policial que praticou esse crime então assim a Polícia Civil está sensível a essas questões quero parabenizar o Parlamento pela criação da lei parabenizar pelo esforço alô estão me ouvindo alô estamos ouvindo sim perfeitamente perfeitamente parabenizar a criação da lei essa conjugação de esforço essa audiência pública isso é importante como bem disse o Ministério Público se compromete as instituições eu acho que isso é uma questão muito maior como foi bem dito pela doutora Eliane nós temos aí historicamente a questão do racismo isso é uma questão que tem que ser combatida tem que ser vista de forma clara a Polícia Civil não possui não trabalha com esse racismo a Polícia Civil e esses confrontos não tem nem como são situações muito rápidas muito tensas então se a gente pudesse imaginar a Polícia Civil escolheu a Polícia Militar a Polícia do Mundo na Geral entrou numa comunidade e só matou crianças negras isso é descabido não tem nem como ocorrer isso então assim o trabalho da Polícia Civil ele é desprovido desse racismo o trabalho da Polícia Militar é desprovido desse racismo mas é uma questão que tem que ser enfrentada uma questão macro eu acho que isso é uma das bases que tem que ser combatida para que a gente vença isso quero parabenizar de uma forma geral essa iniciativa dizer que a Polícia Civil está sensível a esse a essa questão está de mãos atadas juntas com todos com todos os integrantes da da Justiça da Sociedade Civil do Parlamento para que nós possamos obter aí um bons resultados nessa caminhada e estou estamos à disposição para todas as demandas que porventura forem necessárias para que esse mecanismo seja ajustado da melhor forma possível que isso possa evoluir da melhor forma possível obrigado a todos bom dia obrigado doutor se pudesse só levantar uma questão eu acho que a Polícia Civil tem uma centralidade muito grande tanto porque ela é uma polícia que também atua diretamente em algumas operações para cumprir determinadas decisões judiciais tanto porque ela também é a primeira agente de investigação dos diferentes casos e aqui na nossa audiência a gente justamente está com foco nesse debate que é o debate sobre a lei Ágata e como fazer para que de fato essa diretriz da prioridade nos casos envolvendo crianças e adolescentes seja cumprida o defensor doutor Diego Lázão Guja ele trouxe aqui para a gente essa reflexão por exemplo que hoje ainda haveria cerca de 9 mil inquéritos em aberto e eu gostaria de ver se por acaso o senhor já tem alguma ideia como que a gente poderia pensar um desdobramento aqui hoje para que a gente pudesse pensar como caminhar com esses inquéritos como pensar a efetivação nessa primeira etapa da investigação que a gente sabe que é sempre muito importante estar com a polícia civil para que se efetive essa priorização das investigações relacionadas ao crime com crianças e adolescentes eu acho que é possível a gente daqui já pensar algum encaminhamento ou marcar uma reunião futura pensando isso gostaria de devolver acho que esse é um dos aspectos importantes em que eles respeitam a questão da lei agra que a gente está aqui pensando e a sua participação é muito importante representando a polícia civil eu não quero deixar escapar colocando essa questão de uma forma um pouco mais afunilada não está certo é uma lei é uma lei nova é uma lei relativamente nova nós estamos aí tentando nos adaptar da melhor forma possível eu vou levar ao conhecimento do secretário da polícia civil essa reunião o conteúdo dessa reunião para que nós possamos aí criar uma força tarefa criar mecanismos para que nós possamos atender rigorosamente o que o que a lei o que a lei determina então assim seria talvez ideal que nós marcássemos um outro um outro encontro para que eu já possa trazer uma resposta mais concreta é porque nós dependemos de efetivo de todos sabem que o efetivo das polícias e de uma maneira geral o serviço público principalmente com essa questão da recuperação fiscal e a questão da pandemia muitos policiais vieram óbito muitos se aposentaram então assim a gente enfrenta esse problema de efetivo e para a gente implementar qualquer esforço dá mais qualquer sobre esforço a gente necessita de efetivo então acho que hoje dar uma resposta concreta eu não teria ainda como dar o que eu posso é me comprometer dizer que a polícia civil está sensível a isso está enganjada nesse esforço eu vou levar essa demanda ao secretário e vou ver como é que a gente pode criar uma força tarefa ou uma equipe para otimizar essas diligências no atendimento da lei Ágata Deputado Flávio me permite aqui só um momento delegado Rodrigo acredito também que um espaço interessante para seguirmos trabalhando essa demanda que a gente também entende as debilidades e os desafios para a polícia civil exercer todas as suas funções constitucionais e vocacionais mas há um espaço acho que muito importante para a gente inclusive ter mais acesso a essas debilidades talvez até para que não pesamos em cobranças injustas que muitas vezes elas são de precarizações das estruturas e recaem sobre os agentes o espaço do comitê eu acho que é um espaço muito rico para ter a participação da polícia civil que tem uma cadeira no comitê e está até aqui anotado no nosso bojo de encaminhamentos que essa é uma das propostas de refazer reestruturar esse convite permanente a polícia civil ocupar a sua cadeira no comitê e contribuir com os debates o comitê ele se reúne mensalmente sempre uma vez por mês uma reunião já previamente agendada marcada a própria comissão de direitos humanos a educação a criança e adolescente aqui também tem cadeira a Unicef é a tuteladora desse conselho então há também representação do CEDCA do CDDICA acredito que é um espaço que a gente possa desdobrar melhor essa questão e entender também os desafios da aplicabilidade da lei então queria só refazer esse convite e colocar aí no bojo do encaminhamento deputado Flávio tá ótimo estaremos presentes será um prazer muito bem lembrado obrigado também doutor acho que esse encaminhamento é muito importante a gente também tem convidado aqui entre a gente o Tribunal de Justiça que está com dois representantes o doutor Alexandre que não está com o microfone ativo e também o doutor Marcelo Oliveira eu não sei se o doutor Marcelo Oliveira consegue fazer uso da palavra é consigo sim mas é claro quem é o outro representante do Tribunal de Justiça só quer de repente se ele quiser falar não me opõe mas o doutor Alexandre mas ele está sem microfone então a gente tem dois na verdade temos um que pode fazer uso da palavra que é o senhor obrigado pela presença vou aproveitar a oportunidade para me manifestar em nome do Tribunal de Justiça primeiro vou me identificar eu sou Marcelo Oliveira da Silva sou vice auxiliar da segunda vice-presidência do tribunal que hoje dentro da estrutura administrativa do tribunal tem responsabilidade sobre todo o sistema de justiça criminal eu represento aqui o desembargador Marcos Pabzilio que é o segundo vice-presidente do tribunal vou aproveitar a oportunidade também para saudar a todos na pessoa da Vanessa Salles a mãe da Agatha que trouxe a nós uma fala muito eloquente incisiva e de um apelo muito grande mas eu gostaria de ressaltar que o Estado brasileiro já inicialmente foi já de algum tempo foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos em decorrência da favela do Acari das mães do Acari em que houve também não só a morte de crianças adolescentes mas de outras pessoas que se encontravam naquela situação isso levou à condenação do Estado brasileiro por uma inoperância da atividade investigativa seja por todas as esferas de poder e acabou resultando numa revisão em que foi levado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri e mais uma vez implicou na absorção daqueles envolvidos supostos doutores do delito por insuficiência de provas isso demonstra a imprecedibilidade de uma investigação bem feita no seu momento apropriado no seu momento oportuno então recentemente me parece até que já de uma forma em duplicidade uma atuação em duplicidade já não vou dizer desnecessária mas de uma forma mais repetitiva foi editada uma resolução do CNJ que é a resolução 414 eu digo repetitiva porque o protocolo de Istambul já trata dessa questão né elencando tratando de quesitações das formas de realização de perícia nos crimes praticados com tortura por meios cruéis degradantes e desumanos né me parece que essa protocolo de Istambul e o enunciado e essa resolução 414 ela deve se prestar né o tribunal vem atuando junto aos demais segmentos de justiça para também regular esse tema né no que a gente está tratando como protocolo de cooperação e de prevenção e combate à tortura nas audiências de custódia mas me parece que é absolutamente é imprescindível que essa quesitação é que está sendo editada que foi editada pela resolução 414 já quase que que numa repetição do que se trata o protocolo de Istambul é que ela venha a ser adotada com maior efetividade pela polícia civil no momento da elaboração dos laudos de exame de corpo de delito né mas nesse exato momento enquanto eu assistia essa a manifestação de todos essa audiência pública eu acabei de receber uma mensagem do representativo do Ministério Público que teve em contato com uma atividade oficial em contato com peritos do INL que são atrelados ao DPTC doutor Rodrigo me corrija se eu estiver errado mas mostrando o número reduzido de peritos né porque porque o que se pretendia é que desse ênfase a realização do laudo pericial nos casos de tortura em que havia evidência de tortura né e que se pudesse delegar a realização desse laudo para médicos não peritos eu não eu particularmente eu não vejo maiores problemas jurídicos em relação a isso desde que efetivamente esse laudo venha a ser assinado por dois peritos mas isso mostra a dificuldade extrema de se sobrepor a realização de todos esses atos normativos né da concretização desses atos normativos por quê porque como disse o eminente representante da polícia civil nós nos encontramos ainda num estado de recuperação fiscal isso de certa maneira impede a realização de determinados concursos públicos e a gente sabe da carência efetiva de peritos legistas da polícia civil então a minha fala vem exatamente ao encontro de tudo que foi dito mas que para que nós possamos concretizar tudo isso nós dependemos de uma atuação desses dos peritos que possam realizar esses laudos com mais de uma forma mais descritiva de uma forma mais pormenorizada e para isso a gente depende de peritos então enfim o que a gente pode conclamar é exatamente a assembleia legislativa o próprio governo do poder executivo para que leve à frente a realização desses concursos públicos com maior ênfase para a realização do chamamento de edital para que a gente possa que o Estado possa e a Polícia Civil possa ter um maior número de peritos na realização na elaboração desses laudos a gente sabe que o que caracteriza a atividade judicante é a sua inércia mas ou seja o poder judiciário ele só ele só se manifesta uma vez em Estado através de ações penais isso eu digo na esfera criminal mas obviamente hoje o poder judiciário já já muito vem tendo uma atividade mais proativa buscando essa interação com os demais atores do segmento de justiça para que a gente possa aplicar regras para que a gente possa num trabalho muito de interface de rede que a gente possa ter uma prestação judicial mais efetiva que esses crimes como se deram já na chacina de Acarei e muitos outros que levaram a condenação do Estado brasileiro não passem em colome e a impunidade daqueles que praticaram o delito então eu só para terminando já me dirigindo ao final aqui para comungar da manifestação de todos aderir a essa manifestação mas mostrar que a polícia civil ela tem uma grande dificuldade operacional para a realização de uma melhor investigação para a realização do seu trabalho de investigação de polícia judiciária em relação a todos eu desejo uma boa tarde que era exatamente o que eu tinha para trazer em relação ao Tribunal de Justiça Obrigado doutor Marcelo eu agora repasso a presidência para a deputada Dani Monteiro para essa etapa final aqui da nossa audiência Obrigado deputado Flávio agradeço também que ao doutor representante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro acredito que uma audiência que tem a composição dos entes do Poder Judiciário do Poder Executivo e do Poder Legislativo ela tende a ter a qualificação melhor e a perspectiva de resolução melhor da questão trabalhada a consonância aqui dos três poderes é importante para a aplicabilidade dessa lei que hoje debatemos aqui e da valorização da vida das crianças e adolescentes como um todo temos aqui alguns encaminhamentos no bojo da audiência pública mas que também perpassam por espaços importantes que demandaram essa audiência deputada Dani desculpa só que eu esqueci antes de passar a presidência para a vossa silência eu esqueci de perguntar a deputada Rosane Félix se ela quer fazer uso da palavra deputada Rosane só pode entrar aqui já ao longo da audiência sim senhor presidente gostaria sim de fazer uso da palavra posso fazer agora ou deputada Dani quer terminar vai fazer os encaminhamentos na sequência obrigada então deputado eu gostaria de saudar a todos deputada Dani Monteiro presidente da comissão de defesa dos direitos humanos cidadania ao querido deputado Flávio Serafini presidente da comissão de educação que aliás são dois deputados que são referências nesta casa sempre muito atuantes então quero gostaria de parabenizá-los também quero saudar os representantes da Unicef do Ministério Público da Defensoria Pública do Tribunal de Justiça da Secretaria de Polícia Civil do Conselho Estadual de Defesa das Crianças e Adolescentes e saudar a todos que nos assistem pelas redes sociais gostaria também de cumprimentar em especial a querida Vanessa Salles em nome da Vanessa cumprimento todas as mães que perderam um filho vítima de algum tipo de violência como é o caso também da nossa querida Mônica Cunha e a Vanessa em sua fala muito emotiva ela algumas vezes pediu desculpas e você não precisa pedir desculpas nunca Vanessa você na verdade quem precisa se desculpar com você e com todas essas mães é o poder público é o governo e que muitas das vezes falta empatia é empatia tudo que a humanidade precisa então quando a dor do outro ela não nos afeta quem precisa de ajuda somos nós então muitas das vezes existe aí uma frieza por parte do poder público em alguns órgãos gostaria também de tirar o meu atraso e desde já pedir desculpa a todos vocês na verdade eu tive uma crise de enxaqueta forte e na verdade eu estou aqui enxaqueca com um pouco de labirintite e ainda estou um pouco tonta então caso se eu atropelar nas minhas palavras eu até gostaria de pedir desculpa a vocês o tema dessa audiência pública é extremamente irrelevante porque toda ação que visa garantir a proteção dos direitos de nossas crianças e dos nossos adolescentes com certeza deve ser apoiada e acompanhada de perto a lei ágata ela veio para enriquecer e fortalecer a legislação de proteção às crianças e adolescentes então realmente uma lei extraordinária desde a constituição federal de 1988 temos visto cada vez mais um crescimento na necessidade de normas tutelares eficientes na garantia de uma vida digna de um crescimento saudável e desenvolvimento pleno desde a primeira infância infelizmente a necessidade dessa lei ela só demonstra a vulnerabilidade que as crianças que adolescentes possuem diante das mazelas que ocorrem dentro do nosso meio social e mesmo com leis protetivas ou ainda mesmo sendo obrigação da sociedade como um todo tal proteção ainda existem muitas falhas no sistema e aqui nós buscamos juntos melhorar essa realidade como já foi citado hoje aqui nessa audiência pública recentemente um estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em conjunto com a Unicef revelou que nos últimos cinco anos 35 mil crianças e adolescentes foram assassinadas de forma violenta no nosso país sendo que no último ano de 2020 houve um aumento assombroso de 27% na morte de crianças até os quatro anos de idade e na média aproximadamente 31 mil eram adolescentes entre 15 e 19 anos sendo 90% meninos considerados vítimas chamadas da violência urbana ou seja o estudo considerou as faixas detalhes das crianças e adolescentes e dois tipos de violência enfrentada por eles é a violência doméstica geralmente aquela sofrida no seio familiar dentro do ciclo social que a criança interage onde a criança convive e a violência urbana com um número maior de mortes então a gente sabe que os dados são extremamente alarmantes porque mostra que as crianças e os adolescentes acabam sofrendo ameaças e violências de núcleos diferentes e o campo social que deve garantir essa proteção tem falhado e é extremamente importante a criação de leis que garantam a segurança e o futuro das nossas crianças o estatuto da criança e do adolescente determina que eles possuem proteção integral e que gozem de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sendo garantido toda oportunidade e facilidade e é inadmissível gente inadmissível nos dias atuais a gente vê tanta insegurança tanto sofrimento que é causado as nossas crianças os nossos adolescentes e a gente não pode realmente ficar em silêncio ficarmos aí de mãos atadas como os conhecimentos de todos em 2020 foram registradas 12 mortes de crianças por tiros no Rio de Janeiro infelizmente apenas um caso foi concluído um menino que comemorava os aniversários de 4 anos na Baixada Fluminense e foi baleado por um dos convidados o autor do tiro foi preso em flagrante agora é inaceitável somente ter indícios somente ter suspeitos no caso em que houve a prisão em flagrante não havendo aí informação como já foi dito não havendo transparência adequada quanto as investigações das demais ocorrências e outra coisa que é mais inaceitável ainda deputado Dani Monteiro deputado Flávio Serafim é o fato em que no Rio de Janeiro em média 90% das mortes ocorridas da violência urbana permanecem sem solução ou sequer são investigadas então a realidade é que a sensação de impunidade a falta de responsabilização pelos crimes cometidos contribui para que aconteçam novos assassinatos afinal de contas por serem crianças e adolescentes acabam caindo muitas das vezes no esquecimento até da sociedade então no primeiro momento não causa aí uma grande comoção social acaba causando uma grande comoção social mas depois as pessoas esquecem porque muitas das vezes esquecem porque não foi ela que perdeu um filho então às vezes toda essa demora com o passar do tempo às vezes não acontece a investigação ou fica pela metade acaba aí causando um grande sofrimento à família então as famílias ficam sem respostas as crianças com o tempo acabam sendo esquecidas os meios investigativos acabam se perdendo e tal impunidade aumenta aí as chances de ocorrer novos crimes novas vítimas como eu disse é como um ciclo sempre se repetindo sem que os casos sejam solucionados então não podemos aceitar com naturalidade que tais brutalidades permaneçam sem uma solução definitiva já que se tratam de vidas humanas que devem ser protegidas pela sociedade não podemos aí fechar os olhos para essa falta de punição os criminosos eles precisam pagar pelos seus crimes por isso deputado Flávio Serafini a lei estadual 9.180.2021 é tão importante 9.180.2021 é tão importante porque ela visa garantir a prioridade na tramitação dos procedimentos investigatórios nos crimes cometidos contra crianças e adolescentes essa prioridade ela fará com que tenha uma transparência maior na investigação bem como uma obrigação de resultado resultado que garanta que o autor do crime seja responsabilizado e a família seja amparada pelo Estado outra coisa que é importante destacar não adianta ter lei se essa lei não for cumprida nós estamos cansados de ver isso aqui no nosso país no nosso Estado temos um número enorme de leis mas grande parte delas não são aplicadas como se devem ser e é nesse sentido e é nesse sentido que acontece hoje aqui essa audiência pública nós temos aí a audiência pública justamente para contribuir a lei nós já temos agora cabe ao Estado e ao Poder Judiciário fazer com que elas realmente sejam cumpridas então eu gostaria de mais uma vez dizer para todos os participantes que estamos assistindo política pública que se faz com ação concreta não apenas com discursos e nós estamos aqui no Parlamento para defender todos vocês ah deputado eu apresentei uma emenda no valor de um milhão de reais para o PP-CAM Programa de Proteção à Triança e Adolescente ameaçado de morte eu vou lutar para que essa emenda ao orçamento seja aprovada para que depois de aprovada também seja realmente executada pelo Poder Executivo senão realmente não vai adiantar nada muito obrigada mais uma vez me coloco à disposição também pela Comissão de Assuntos da Criança Adolescente e Doce obrigada senhor presidente obrigada então deputada Rosane Félix acho que a conjunção aqui dessas três comissões que compõem o FOMET é fundamental para tratar da pauta e ver aqui seu empenho e sua dedicação em relação em relação ao tema é muito importante acredito inclusive para todos os familiares aqui de vítimas de violência do Estado que acompanham essa audiência seja aqui na sala ou seja mesmo pelo Facebook e Youtube através da comunicação social então passando aqui aos encaminhamentos da audiência queria retomar até passando um pouco na verdade pelo final da fala da deputada Rosane Félix que eu acho que é um compromisso que temos que nós aqui três presidentes de comissão assumir a respeito desse encaminhamento que é garantir o orçamento do Estado crianças e adolescentes então isso perpassa pelo orçamento do PPK mas perpassa por vários outros orçamentos o desafio por exemplo dessa peça orçamentária que temos hoje é que a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Garantia de Direitos Humanos conta com um orçamento apenas de 1,38% então nós aqui três presidentes temos o desafio de olhar para essa peça orçamentária e pensar como constrói nela orçamento e prioridade para construções de políticas de enfrentamento ao homicídio contra crianças na adolescência a segunda encaminhamento que passa até por uma fala lá no início da audiência da deputada Tia Ju sobre uma busca ao governo ao chefe do executivo mais diretamente e eu acho que junto a esse encaminhamento fica a pressão para que o executivo publique uma política que já foi deliberada no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança do Adolescente que é o Cédica a publicação é sobre a política estadual de enfrentamento aos homicídios então é preciso que o executivo coloque a todos disponível a todos essa política de enfrentamento aos homicídios e é importante isso ser atrelado ao encaminhamento que propôs a deputada Tia Ju da busca ao executivo terceiro encaminhamento é garantir esse compromisso da participação da Polícia Civil aqui Dr. Roberto Cardoso delegado que se encontra conosco esse é um encaminhamento que concerne muito a Polícia Civil que é a participação no comitê mas como nos trouxe aqui o deputado Flávio Serafini eu acho que a fala do senhor Dr. Roberto traz para nós algumas preocupações sobre uma atuação também aqui na Casa Legislativa então o deputado Flávio sugeriu que fosse feita uma reunião mais operativa de trabalho da pauta aqui no Legislativo entre os presidentes das comissões e a Secretaria de Polícia Civil isso não inviabiliza muito pelo contrário complementa a participação da Polícia Civil no comitê mas também queremos nós aqui presidentes de comissões ouvir mais detalhadamente nos mostrar também de alguma forma sensíveis às questões aqui apresentadas pelo senhor então fica aqui esse encaminhamento também de uma reunião nossa junto à Polícia Civil o quarto encaminhamento é conclamar a todos os poderes aqui colocados especialmente aqueles que têm cadeira nesses conselhos a fortalecer o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Comitê de Prevenção ao Homicídio de Crianças e Adolescentes dois espaços fundamentais que são de alguma forma os provocadores e proponentes dessa audiência pública que são também aqueles que municiaram os dados e processos que fundamentam o que hoje é lei mas que é lei não cumprida mas que tramitou aqui na casa que foi uma proposição legislativa são dados advindos das formulações encontros debates construções feitas por esses dois espaços então é importante ter um compromisso do poder público nas suas mais diferentes esferas de acrescer esses dois espaços tão fundamentais na proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes do nosso estado de encaminhamentos mais objetivos e concretos aqui no bojo da audiência foi os que eu peguei esses quatro encaminhamentos aqui eu pergunto o deputado Flávio especialmente que presidiu aqui essa audiência desde o início conosco se há algum encaminhamento que eventualmente eu ou minha assessoria que tenha passado despercebido eu tenho pego aqui deputado Dani não acho que são esses mesmo contemplado pelos encaminhamentos ok então vou só de forma mais sucinta orçamento do estado garantir recursos para fortalecer política de enfrentamento ao homicídio de crianças e adolescentes publicação pelo executivo da política estadual de enfrentamento ao homicídio contra crianças e adolescentes um grupo de trabalho montado pelo legislativo e a polícia civil mas também a garantia do compromisso da participação da polícia civil na sua cadeira ocupando a cadeira que tem acesso no comitê e também por fim a participação e ocupação no geral das estruturas das instituições tanto no conselho de defesa das crianças e adolescentes quanto no comitê de prevenção ao homicídio antes de encerrar aqui a presente audiência tendo repassado os encaminhamentos aqui registrado eles pergunto aos outros dois deputados presidentes dessa audiência pública e de comissões que compõem o comitê deputado Flávio deputada Rosane se algum dos dois querem fazer uso da palavra para fazermos aqui o encerramento da audiência pública Obrigado deputado Ari Monteiro só quero agradecer a presença de todos mais uma vez especialmente a da Vanessa que eu imagino que seja sempre muito doloroso estar de novo nesses espaços mas que é muito importante fortalece muito a luta então quero agradecer em especial a sua presença para agradecer a presença de todos também gostaria de primeiro parabenizar mais uma vez por essa tão importante audiência pública deputada Dani deputado Flávio Serafini agradecer a participação de todos que estão presentes nesta audiência pública também que estamos assistindo e mais uma vez também colocar o nosso mandato e a comissão da defesa dos direitos da criança adolescente e doze também à disposição de todos vocês muito obrigada maravilha antes de encerrar aqui passo dois informes que estiveram aqui no chat da nossa audiência peço atenção ao delegado Roberto Cardoso que aqui há registrado a próxima reunião do comitê de prevenção ao homicídio na adolescência é no dia 7 de dezembro a reunião é online e aberta aos integrantes do comitê então repetir dia 7 de dezembro a próxima reunião do comitê a segunda é do presidente do conselho Tiago Vieira sobre a política estadual de prevenção e enfrentamento aos homicídios que é um dos quatro encaminhamentos aqui da nossa audiência segundo o Tiago está previsto para que seja publicada em diário oficial essa política estadual no dia 22 de novembro então estejamos todos e todas aqui atentos a essa publicação que será feita no dia 22 de novembro as duas horas tudo certo Tiago implementado eu só queria reforçar que assim além do conselho estadual do comitê do ministério tem também conselho gestor do PT que aqui na audiência tem membros presentes também maravilha Tiago será crescido os caminhamentos e por fim gente eu queria fazer uma última contribuição aqui de uma reflexão que não se valoriza não se preserva vida sem a garantia da escuta sem a garantia da participação permanente porque uma sociedade que mata suas crianças e adolescentes ela erra em muitos lugares ela não erra só na violação direta e objetiva que retira a vida desse jovem mas ela erra na ausência de políticas públicas e acima de tudo erra em não escutar e entender o que a nossa juventude já está propondo e produzindo porque tudo que nós votamos aqui na casa legislativa tudo que construímos no hoje isso servirá especialmente para aqueles que vão tomar o amanhã então as políticas públicas aprovadas nessa casa seja para o bem ou para o mal elas impactam as gerações futuras são essas gerações futuras que precisam responder sobre o que elas vão fazer com o planeta em queimada acabando o meio ambiente são eles que vão precisar responder como vai ter trabalho e comida para todo mundo então são justamente esses jovens que muitas vezes nos seus territórios nas suas vivências e coletividades estão criando tecnologias e experiências de sobrevivência e de garantia de vida e dignidade quero falar aqui de uma lei que foi aprovada na Alerte que já de alguma forma entrou em vigor pelo movimento social que é a lei que cria a semana estadual do hip hop e Dani o que o hip hop tem a ver com os homicídios dos jovens tudo gente tudo porque a nossa juventude está produzindo formas de sobreviver a violência do Estado a letalidade policial a ausência de direitos a ausência de poder sonhar com o futuro eu quero trazer aqui que nessa semana a gente teve por exemplo a Roda da Cidade de Deus uma roda que marca toda quinta-feira quinta-feira as 100 confrontos policiais e dos criminosos na comunidade da Cidade de Deus são 115 edições da roda todas as edições toda vez que a roda ocupou a praça ocupou a quadra não houve confronto não houve morte não houve violência esse é o dado que conta a roda da CDD a roda da central revitalizou uma praça que era um lixão abandonado ali atrás da rodoviária hoje a roda segue em funcionamento já tem mais de 100 edições mas seu organizador GTA está preso justamente por um crime que não cometeu a roda do centenário em Caxias ela tem de jovens criancinhas de 5 6 7 anos com cineclube com pipoca com atividade de educação popular na praça a roda de Teresópolis ela conjunta e junta ali no centro da cidade de Teresópolis os mais de 25% de favelas que existem naquele território porque Teresópolis não é apenas uma linda cidade turística serrana mas é a terceira cidade mais favelizada do nosso estado e as rodas culturais tem um compromisso com a vida e com a liberdade dos jovens dessa cidade então é sobre políticas públicas também que apontam a preservação da vida da juventude que valorizam as suas próprias metodologias e saberes desenvolvidos é sobre essas políticas que aqui também queremos nos ater garantir a vida dos nossos jovens não é apenas não retirar a vida deles na bala é garantir dignidade é garantir a oportunidade de uma criança de um jovem sonhar porque não há sociedade mais adoecida sociedade em maior decomposição do que aquela que não escuta suas crianças do que é do que é aquela sociedade que não aprende os mais velhos não aprendem com os saberes dos mais novos então é sobre isso que aqui tratamos é também sobre a potência de milhares de centenas de milhares de crianças e adolescentes que dia a dia se não perdem a vida mas muitas vezes vivem uma vida esvaziada e sem sentido pelas inúmeras violações que sofrem do poder público então quero conclamar a todos aqui ao judiciário ao poder executivo ao legislativo da qual faço parte as forças de segurança aqui também presentes especialmente também aos movimentos sociais vamos juntos vamos nessa caminhada em defesa da valorização da vida dos nossos jovens mas não tenhamos nós a soberba de achar que sabemos tudo e que nós ensinaremos para os jovens como preservar a vida deles a escuta é o passo mais importante mais sensível e fundamental que podemos e devemos dar juntos é isso gente agradeço a todos e todas tendo aqui feito os encaminhamentos tendo escutado todos os convidados todas as participações aqui em nome do deputado Flávio e da deputada Rosane que também presidem essa audiência eu agradeço muito a participação de todos e informo que obviamente essa audiência não se encerra aqui há muito trabalho pela frente para ser pela implementação da lei pela garantia orçamentária e pela prioridade dos nossos esforços mas sobretudo pela defesa e a não criminalização dos aspectos tão presentes e tão inerentes a essa fase essa faixa etária da vida é isso gente nada mais havendo a tratar dou por encerrada a presente audiência pública e como aprendo sempre com os MCs DJs beatmakers e mestres de cerimônias das rodas termino aqui dizendo segue o baile Música Música Legenda Adriana Zanotto